Façam muito barulho pela Tassi e Viquimim! E contra eles também façam muito barulho Cola pra cá, Gordinho CN e o Bilu! A CIDADE NO BRASIL E eu? Eu quero ficar livre à vista de um andrame Primeiro eu vou te amassar igual um morigame Porque na minha frente os dois dois baixar bestando E respeito só no que fizer essa regra do tacão Você tem que logo entender a situação Hoje é uma briga, ponto de uma polisão Então você vai entender que eu vou fazer um pique-pique A piorria de tudo e o de sangue sem também Não, não é, isso é diferente Isso não é tatame, mano, para e pense Por isso é palco Por isso meu parceiro se fogueu Te impulso do palco Quando o seu pescoço se morreu Isso não é tatame, isso é gente Mas eu ir na bagulha pra arrumar seu tapete Faço a minha rima sem reto de suporte Volou em caminho, de total vai ter sorte Ele veio no lugar, rodou no gravão Com a poitade, travou na minha mente Tá com medo, irmão Pode encarar, olha na minha retina Não tenho medo de rir, com menos de talante Devolve essa rima logo para o salvador Que o improviso junta e logo faça um terror Essa fiaba, cara, você é sujeito homem Então pra você me encarar A briga cinco me confome, ó Seu personagem acessível Eu vou te amassando estilo TCA Até porque vou pensar de cima Ela é aquele tipo de MC Quando ele encontra ruim Como que eu tenho muito ego Só porque eu sou martelo e martelo lugo Rego? Não entendi o que você tá falando Queria ser o meu tchau De novo eu vou passar lá e descorrar nele Não pode dar vida, mano Eu tô te entendendo Pra vez não dá nada Porque tá ligado Segundo a batalha que eu tô aqui representado Barulho e o presidente Alguém Por ordem de rima Família, família, família Calma Por ordem de rima Barulho e o braque Com todas as rimas do toque Davi e Bi Conte em ZN e Bilu Vai de rima Jurado, jurado, nos em três, dois Equipe E tá no a zero Quem terminou com essa É primeiro round Nada e tá perdido Por quê? Sando que foi Vai se volta mesmo Então vem geral na mão Que ele vai puxar um grito Vem geral, vem geral na mão Já puxou, né cara? E aí, levanta a mão Levante a mão, galera O homem tem que rouba, segue o vídeo, derrota Certo e a mão Assim, ó Dizerão vinda seu sonho pra você finalizar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Continua o seu jeito ainda passa por terceiro Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vem, vô Lá, 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 lá. Você já sabe que aqui o voto começa. Aqui é realidade, a realidade é essa. Por isso você sabe que aqui você não pega já que a gente tá no passe. Então a vida que impreça. Então é só o universo, eu acho que era uma gente e eu. É, a realidade é essa, esse é seu limite Você não encaixou, então o seu que é triste Hoje você vai perder na rimadora, você tropeça Onde acaba a sua história, onde a minha compensa Calma, que você é louco, emocionado Agora o seu quarto verso, você é o arrombado Essa aqui é a batalha, o máximo respeito Se você não sabe porra, deixa que ensina aqui direito Eu quero que se foda a contagem ou partida Eu tô aqui pra matar a rimar e ser um cara ligeiro A pavelinha vive, tá ligado o banco Mordinho, pino, a zona norte tá em peso A pavelinha vive, isso eu tenho notado A pavelinha vive, mas até esse lado Tem uma coisa que eu fui te reparando Falar que é realidade e passou da presa, tá sonhando o quê? E passou da presa, o caralho, eu não tô sonhando Porque você já sabe que tu é pensando Até porque cê sabe que é vagabundo A família não é só desse lado, só aquela é pra todo mundo É pra todo mundo ver e nunca se esqueça E quem ainda vem que vir, eu sou um tinho na cabeça Você tá sendo o memo que vai tomar desculpa Você são dois braços e não aguenta, faz essa chuva Calma, calma, calma E mais em três, dois, um E tá ligado meu parceiro, desse jeito que eu faço Tá ligado o banco que eu mando no confato É para a pavelinha, olha a pavelinha de barulho Não tem nada de transparência Meu amigo, cê meteu o carro Seu balão de barulho, nem quebrado nunca beijou Eu entendi meu mano, o que você tá mostrando Quando você colar lá, esse trem vai poder sair falando Para a unha traga a família Que isso? Para a unha traga a família Olha isso Que por ordem de Lima, para a unha presença da Lima, do Gortim CN e do Bilu Tais e de Kymi, família Juradas e juradas em treino Eu vi que dica muito barulho Para o gordinho e para o minu em geral